Hoje é dia de dar casinha nova para essa princesa vermelha maravilhosa Essa é uma Tashima Red, gente, essa é uma catleia monofoliada Catleia apenas com uma folha é chamada de catleia monofoliada Outras catleias que tem duas folhas são chamadas de catleias bifoliadas Gente, vou deixar uma dica aqui Sempre é bom lembrar vocês que catleias monofoliadas com uma folha só não precisa de alta luminosidade Já aquelas que possuem duas folhas, elas estão dizendo que precisam mais de luminosidade Fica essa dica já no começo, na abertura desse vídeo E hoje tem replante Muitas pessoas me pediram, Elis, replanta a catleia para a gente ver Que eu quero ter muita brotação Como o outro vaso que eu mostrei, resultado também de replante aqui Que foi feito aqui no meu cultivo Ela está com três frentes novas, gente Apesar do frio, ela está se desenvolvendo super bem com a ajuda, é claro, do nosso adubinho mágico, né? E também daquele vasinho de cerâmica deixado de molho na água de um dia para o outro Que isso é bem importante para que ele ofereça mais umidade nesse princípio aí, né? Nesse começo de vida dessa menina que veio morar aqui na nossa casa A floração dela é linda Vou deixar a foto dela aí para vocês e vamos para as dicas do nosso vídeo de hoje Mas antes de passar todas as informações sobre substrato, regas e adubação para vocês Eu já peço seu carinho, peço seu like para esse vídeo Já coloco seu dedinho no like, já se inscreve também aqui no nosso canal Caso você ainda não seja inscrito, ativa o inscrever-se e o sininho de notificações Assim você será sempre avisado quando eu postar um vídeo novo ensinando a plantar orquídeas De diversas espécies, diversos gêneros Gente, olha que folha mais linda, verdinha, maravilhosa E ela continuará assim no nosso cultivo, aguardando agora as futuras florações Vamos então para esse replote que é super fácil, super simples e vai ser rapidinho Tá gente? Não tem complicação no cultivo de orquídeas não O que a gente vai usar aqui hoje de substrato? Pessoal, nós vamos usar o isopor na parte de baixo desse vaso para drenagem E para dar altura na planta A planta, gente, precisa ficar bem acima do seu vaso Então por isso a gente vai usar o isopor que é bem drenado Não vai encharcar as raízes da minha orquídea E eu vou conseguir passar o palito por cima do isoma da minha catleia Usando esses dois furos Então até aqui a gente vai precisar usar o substrato E por cima desse substrato tem o segredinho que a gente vai fazer junto Aqui hoje, é claro que eu vou tentar sempre ajudar vocês no cultivo Gente, quero agradecer rapidinho a várias pessoas que estão deixando seus comentários aqui De sucesso de cultivo, das dicas que eu tenho passado Gente, vocês não tem noção da alegria que eu fico E isso é um incentivo para que eu continue fazendo vídeos para vocês É muito importante para mim que você deixe o seu comentário também E eu quero agradecer a todos Estou compartilhando alguns nos meus stories lá no Instagram Se você ainda não me segue no Instagram também O meu Instagram é elisangelateixeira24 Vou deixar aqui na tela também Para você me seguir lá que eu posto vários vídeos de florações maravilhosas Que eu tenho aqui no orquidário para vocês Gente, então vamos lá sem mais delongas Vamos abaixar a câmera e vamos começar aqui esse replante Que essa menina vai ficar maravilhosa nesse vasinho Vamos abaixar? Dá licença, gente Vou abaixar rapidinho aqui a câmera Para a gente já começar esse replante Ó, vasinho em mãos Lembrando que a gente precisa dar uma altura nesse vaso Para que a planta fique fixa e por cima desse substrato Gente, vou usar o isopor Vocês podem usar aí cacos de telha também Não vai usar um substrato que vai segurar muita umidade, tá? Porque senão vai encharcar essas raízes Agora, gente, ela vai precisar de rega diária, tá? Já vou entrar até no assunto de rega com vocês Por quê? Porque nesse começo de replante ela precisa um pouco mais Depois que as raízes estiverem tomado conta do seu vaso Estiverem com raízes boas e grossas Já não precisa regar todos os dias, tá, gente? Pode passar um pouquinho mais a rega Vamos colocar a traseira da orquídea Que é a parte menor, os bulbos menores Essa parte maior é a frente Então ela precisa ter mais espaço no vaso Então a parte de trás a gente vai deixar bem encostadinha aqui, ó Na lateral do vaso Porque aqui não sai mais brotação Aqui já vai sair mais brotação Então ela precisa desse espaço Simples de tudo, gente Posicionamos aqui Vamos ver se os furinhos estão na direção certa Para a gente passar o palitinho, tá? Eu acho que são esses dois aqui Então a gente encosta aqui Pega um palitinho Pode ser de bambu Ou de outro material que você tiver Eu gosto bastante do palitinho de bambu Ele é bem resistente, tá, gente? Então a gente vai passar aqui o palitinho Em um furo do vaso Passar por cima do rizoma da catleia Passamos lá por cima, estão vendo? Vamos apertar com o polegar a ponta do palito E já vamos encaixar ali no outro furo Gente, posiciona a planta Da maneira que a gente quer Que ela vai ficar bem bonita Olha aqui, gente Já passamos o palito Nas duas laterais do vaso Isso aqui a gente pode cortar Vou pegar minha tesoura Que agora eu consegui uma tesoura bem legal E vamos cortar esse excesso aqui de palito, ó Ficou só as duas pontinhas Está ótimo Vamos ver se ela está fixa? Gente, ela está super fixa dentro do vaso E com espaço para crescer Agora, o que a gente vai acrescentar De umidade de substrato para ela Para essa catleia Pessoal, agora a gente vem com a argila expandida Que eu já deixei de molho também na água, tá? A argila expandida é muito legal Porque ela absorve a água na hora da rega E depois ela vai soltando aos pouquinhos Para o vaso e raiz Lembrando que o vaso já está úmido Eu já deixei ele dois dias aqui na água Então ele está bem úmido Gente, a gente vai pegando aqui a argila expandida E vai forçando a argila expandida Para o fundo do vaso, tá? Isso aqui vai dar para a gente Um pouco mais de fixação Nessa menina aqui dentro desse vaso A gente vai apertando assim, ó A argila expandida com o dedo Pode apertar Que ela fica Ela trava a planta ainda mais Além do palito A gente vai ter essa segurança a mais Da argila expandida E é claro, gente Também a umidade Só um pouquinho Só um pouquinho Presta atenção Não precisa muito Percebam que todo o rizoma da catleia Está livre Para que as brotações novas Surjam aqui E não apodreça Gente, o rizoma não pode ficar em contato Direto com o substrato Por isso que você perde broto Porque tem substrato aqui em cima E quando você rega Essa umidade toda Pega no brotinho Ele fica preto e amolece Tá, gente? Presta bastante atenção Ah, Elisa, eu quero pôr esfagno Eu posso pôr esfagno? Pode sim Mas se você for usar o esfagno Você use só nas laterais do vaso Nunca coloque o esfagno Aqui perto do rizoma Tá, gente? Sempre nas laterais De adubo Gente, eu vou usar o meu adubo Rimitsu Que é um adubo orgânico mineral Que eu sempre molho E faço essa papinha Primeiro Antes de colocar nos meus vasos Tá? Pode ser uma colher Meia colher De adubinho Rimitsu Ele é ótimo Para o enraizamento E brotação Gente, tem o adubo disponível Para vocês Vou colocar aqui Tá? E vamos apertar Gente Vamos apertar aqui um pouquinho O adubo Bem pertinho do rizoma Gente, não adianta Você colocar Adubo Pelo menos o adubo Rimitsu Que eu uso E que eu recomendo Lá longe da planta No canto do vaso A planta precisa Já dessa adubação inicial Então sempre coloque Perto do rizoma Perto das raízes Tá? E ela vai enraizar A gente vai sair Várias frentes novas E vai ficar Um vaso lindo Maravilhoso Finalizando As dicas Do nosso replante De hoje É claro Que a gente Precisa falar Que nesse momento Desse replante novo Dessa catleia Maravilhosa Vermelha Ela vai ficar Dois dias Sem rega Nesse momento Por conta Do adubo Que ainda está úmido Tá gente? Se eu regar Nesse momento O adubo Vai se dissolver Vai cair Tudo na parte De baixo Do vaso Então espera Ele ficar durinho Virar um torrãozinho Aí você começa A regar Tá? Que assim Ele não vai Se dissolver E ele vai oferecer Aí o nutriente Para a planta toda Gente, olha que linda Ela já está avermelhada Por conta da cor Da floração dela Maravilhosa Essa planta Esplêndida Espero ter ajudado Vocês com mais um vídeo Aqui no nosso canal Meu carinho Sempre Espero vocês Amanhã As oito horas da noite Para o nosso vídeo novo Um beijo Gente Até amanhã Tchau 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 Tchau